O período de férias é uma alegria para as crianças que ficam livres para aproveitar os dias e para os pais que podem passar mais tempo com seus filhos, mas nem tudo são flores e as férias trazem desafios para essa relação que exigem, claro, uma preparação dos papais e das mamães. É sobre isso que eu vou conversar agora com a psicóloga Emily Cristina Campestrini. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran. Vamos lá. Vamos falar então com os papais e as mamães que nos assistem. Muitos filhos ainda estão de férias. Para aqueles pais que não conseguiram colocar na colônia de férias, é um desafio e tanto. E eu já quero começar até inclusive sobre esse assunto. Porque muitos pais que estão nos assistindo têm uma certa culpa por tanta pressão. Porque no fim é muita pressão. 24 horas sendo mãe ou sendo pai é uma pressão, né? Então, boa tarde, Fran. É um prazer estar aqui novamente. É uma pressão porque acaba que durante o ano as crianças na escola, os pais não precisam conviver tanto, né? Por tanto tempo, tantos dias. A gente está falando de algumas escolas quase dois meses ficando em casa. E as crianças, elas exigem distração, exigem novidades. Elas se enjoam muito fáceis. Elas não sabem lidar com a ociosidade. E quando vê, os pais estão culpados porque acabam que os irmãos brigam. Acaba tendo conflitos entre pais e filhos, né? E esse sentimento, essa culpabilização que os pais sentem, acaba prejudicando, né? Porque, ah, agora briguei, então tá, não quero ser rígido contigo. Fica mais uma hora no videogame. E aí eles acabam compensando para tentar equilibrar essa culpa e se sentir um pouquinho melhor com as crianças. E que acaba não sendo também interessante. Então, é muito mais fácil a gente aceitar que sim, é difícil a convivência. Uma coisa é no final de semana, três, quatro dias agora, quase um mês juntos. É óbvio que vai existir conflitos, vão existir momentos difíceis. Vai ter aquela hora que os pais não aguentam mais, se irritam por qualquer coisa. A tolerância já não existe mais. E isso acontece. Por isso que é importante quem tem a possibilidade de ter rede de apoio para que os pais também possam ter os seus momentos, seja de autocuidado ou de também poder aproveitar os seus momentos individuais, fazendo coisas que dê prazer para eles também. Não só se envolvendo em brincadeiras com as crianças, né? Mas é muito mais fácil a gente aceitar que sim, é desgastante, é cansativo. E aí tentar ajeitar essa rede de apoio em alguns momentos individuais para que eles também possam curtir as férias dos pais também. Não pensando só nas crianças. É, e essa rede de apoio que você se refere é a casa do bobo? Da vovó, né? Ou então a casa dos amigos, para quem não tem os pais por perto. Mas assim, é complicado também isso. Nem todo mundo tem. É, mas ao mesmo tempo é complicado, porque eu imagino que você vai deixar o seu filho lá com a vovó, com o vovô e acaba mimando, né? E trazendo muitos hábitos, né? Muitos hábitos ruins, come na hora errada, dorme na hora errada. Então como fazer essa adaptação? Como lidar com tudo isso? Com essa educação e com o mimo do vovô, o mimo da vovó, o mimo dos titios? A gente não vai conseguir controlar tudo, né? E a gente tem que entender que por mais que há esses mimos, há também o ganho da convivência, do afeto. E isso não tem preço, né? Então, se os acordos entre a família está ok, a criança consegue ter esse entendimento que as exceções são nas férias, mas que quando estão em casa, alimentação às vezes é outra, a disciplina, a rotina, a organização é outra, eu acho que os pais também precisam relaxar e confiar que essas férias, esses mimos também fazem parte aí do desenvolvimento e da vida e com certeza vão gerar muitas memórias afetivas. Isso que é muito interessante. E outra coisa, não é porque está de férias que não vai colocar limites nas crianças, né? Como que pode fazer essa questão, então? E os acordos precisam estar bem delimitados, né? É óbvio que às vezes, por conta do cansaço ou até da tolerância, os pais abrem mão mais, né? E aí quando vai voltar para a rotina ali no início da fase escolar, acaba sendo mais difícil. Então, quando vê que está perdendo mão, quando vê que a exceção está virando regra, é hora de sentar novamente com a criança, rever os acordos, fazer, então, esse planejamento da rotina juntos, né? E nada imposto do pai para o filho, sempre chamando a criança para participar dessa construção, dessa rotina, dos limites, enfim. Para todo tipo de relacionamento, seja com um parceiro, seja com os amigos, diálogo é tudo, né? Perfeito. Mas assim, existem também as brincadeiras, né? O pai e a mãe precisam estar 100% ali em cima brincando com a criança, o que pode fazer, então, de entretenimento para essa criança? Então, vai depender da idade, Fran. As crianças pequenas, elas vão exigir maior presença dos pais, né? Para os pais poderem mediar essa brincadeira. Muitos pais questionam, ah, mas eu preciso ensinar meu filho a brincar? Precisa. Então, as crianças pequenas exigem mais presença. As crianças maiores, é muito gostoso deixar eles curtirem essa liberdade, eles construírem a sua brincadeira. Então, é verão, é calor, então, óbvio que as atividades ao ar livre são muito mais atraentes para as crianças, né? E também a gente poder pensar, enquanto pais, avós, cuidadores, em brincadeiras que sejam construtivas, para que a criança possa participar. Não que aqueles brinquedos prontos eles não gostem, mas há muito mais envolvimento e engajamento quando eles constroem a sua brincadeira. Seja uma engenhoca com caixa de papelão. Até cozinhar, colocar a criançada na cozinha faz toda a diferença. Emili, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que contribuiu com todo o pessoal de casa, tá bom? Obrigada, viu? De nada.